Agora a gente vai falar de uma iniciativa muito bacana da Brigada Militar chamada Missão Possível. Olha, o ProERD realiza uma gincana solidária para a doação de sangue e cabelo. Olha o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o ProERD, desenvolvido há 23 anos pela Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul, lançou recentemente a gincana Missão Possível. A ideia é estimular atitudes solidárias, como por exemplo, a doação de sangue e cabelos destinados a quem esteja fazendo tratamento de quimioterapia ou outro motivo precise. Quem está a engajar na gincana é o Comando Regional do Policiamento Ostensivo, o CRIO P.O. Planalto, que abrange 162 municípios, entre eles Erechim e todos da região do Alto Uruguai. Conforme a soldado Marisete, estrutura do ProERD no município de Passo Fundo, qualquer pessoa do Estado pode participar. Para que a participação seja válida na gincana, é preciso registrar o momento, pode ser enviado uma foto ou um vídeo até 30 segundos para o WhatsApp 549-8416-2371. No momento da doação, você deverá estar portando um cartaz que pode ser feito à mão, contendo o nome do seu instrutor do ProERD, a cidade onde está sendo feita a doação, e a data e a hora é o que explica aí a instrutora. A reportagem completa está no site do Jornal Bom Dia, feita pelo Alan Dias. Vale a pena participar aí, você fazer a sua doação, uma iniciativa muito bacana e muito bonita lá do ProERD.